O PT é o partido mais influente nas redes sociais. Site e redes do PT registram explosão de acesso. Partido dos Trabalhadores amplia sua força no Telegram. Nos últimos tempos, o PT se aproximou ainda mais do povo brasileiro. Participamos das principais lutas nas ruas. Enfrentamos o descaso de Bolsonaro. E fortalecemos nosso partido nas redes. Reforçamos nossos canais e alcançamos o primeiro lugar em engajamento. Ampliamos o nosso WhatsApp e o nosso Telegram. Criamos a Rádio PT, a TV PT, o app do PT, a Casa 13. A plataforma conectado com o Brasil em mais de mil cidades e diretórios municipais. E levamos as nossas mensagens para todo o país. E vem mais por aí. A Caravana Casa 13 pelo Brasil. São dezenas de oficinas e ferramentas para fortalecer ainda mais o nosso partido. Tem também a nova loja do PT, onde você pode comprar camisetas e outros produtos e mostrar todo o seu orgulho em vestir nossas cores e nossas causas. Se você já conhece os nossos canais, compartilhe. Mas se ainda não segue, conheça a nossa comunicação. Divulgue. E fique por dentro das novidades do nosso PT. Partido dos Trabalhadores. É o partido da esperança conectado com o Brasil. O Pai tá on e a TV PT também. Não tá sabendo? É só entrar no YouTube, pesquisar PT e clicar em se inscrever. Pronto! Todo dia tem conteúdo novo, antenado com o que acontece no Brasil e no mundo. São programas, entrevistas, debates e muita política. Curta, compartilhe e ative o sininho para receber as novidades. TV PT. Em sintonia com o Brasil. Em sintonia com você. Boa tarde, minhas amigas e meus amigos da TV PT. Hoje nós estamos aqui para uma conversa muito especial com o advogado Fernando Fernandes, que é um lutador dos direitos humanos, conhecido defensor de perseguidos políticos brasileiros nos últimos tempos, e que acaba de conseguir uma proeza simplesmente histórica. Após uma luta iniciada por seu pai, e que depois ele seguiu adiante, o doutor Fernando Fernandes conseguiu liberar no STF o acesso aos arquivos gravados pelos ministros do Supremo Tribunal Militar nos anos 1975 a 1980, os anos que marcam o ocaso da ditadura militar, onde falam de tortura, falam de homicídios, falam de assassinatos, e deixam um testemunho muito importante, tanto da gravidade daquele momento, tanto da tolerância em relação a crimes cometidos contra brasileiros, contra militantes, prisioneiros políticos, quanto sobre a questão da democracia em geral. Eu queria então, professor, começar, doutor Fernando, começar a dar os parabéns por esse feito, queria que você rememorasse aqui conosco todo o esforço para conseguir liberar, enfim, essa documentação tão preciosa para a nossa história, e depois vamos conversar um pouco isso, sei que o senhor está de viagem, o senhor tem assim, não tem todo aquele tempo que nós gostaríamos, mas nós vamos tentar aproveitar ao máximo. Muito bem-vindo, professor. Bom, Paulo, primeiro, é um prazer estar aqui com você e com um programa do partido, isso é maravilhoso. Dizer a você o seguinte, que é interessante quando você, na apresentação, você utilizou o fato de eu ser, vamos dizer, defensor de perseguidos políticos de hoje. Porque eu acho que o tema desta liberação e desses áudios que vieram a conhecimento agora, comprovando o conhecimento dos ministros militares em torturas, tem toda relação com a perseguição política de hoje. hoje, o Lula, por exemplo, claramente foi processado no DOPS, processado, investigado no DOPS, processado na justiça militar. Eu tenho prazer de ter no meu escritório uma foto dele, que eu comprei naquele leilão do Instituto Lula, sentado na Auditoria Militar, e essa relação com a prisão dele nesse sistema democrático, entre aspas, no caos que viveu o nosso sistema, que ainda está vivendo, mas que o conecta o Lula de prisioneiro político do passado com o prisioneiro de hoje. E nisso, inclusive, eu escrevi um recente livro chamado Geopolítica da Intervenção, A Verdadeira da História da Lava Jato, em que eu começo exatamente com a doutrina de segurança nacional, mostrando como a doutrina de segurança nacional segue depois a questão do DEA e como intervenção americana no combate ao tráfico de drogas, e depois, como isso é absorvido numa política de intervenção americana na doutrinação dos nossos juízes federais e procuradores. Então, só fazer uma conexão pra que a gente faça falar do passado. Mas nós vamos ao passado, porque é importante entendermos o presente e é importante assentarmos questões históricas para construir uma de nossa democracia do futuro. Veja que nós tivemos aí duas manifestações nos últimos dias. O vice-presidente da República que falou, olha, vai investigar o quê? Vai se tirar, vai se desenterrar corpos? E ontem nós tivemos o ministro general, presidente do STM, dizendo que essa divulgação é uma provocação. Eu divulguei uma nota dizendo que não se está provocando o Exército Brasileiro ou o STM. Eles é que deveriam pedir desculpas sobre os erros históricos e as torturas. Como um dia, o Judiciário Brasileiro ainda ia pedir desculpas sobre o que ocorreu com o Lula. Mas já o fez, em grande parte, o Supremo Tribunal Federal anular esse processo. Só queria fazer essa pequena... Antes da gente começar aqui a conversar e debater. Muito interessante isso. De fato, nós temos uma... Nós não tivemos uma ruptura, né? Nós não tivemos uma ruptura com esse passado que tanto nos envergonhou. Nós tivemos com todos os trancos e barrancos, tem uma linha de continuidade que chega até hoje. A tal ponto que, como você mesmo lembrou, o atual presidente do Supremo Tribunal Militar disse que não estragou a Páscoa dele, essa notícia nesse fim de semana. Uma notícia de tortura, uma notícia que mostra fatos gravíssimos, não estragou a... Temos assim... Teve uma evolução, tivemos mudança, nós elegemos presidentes, vamos votar para presidente, mas não se conseguiu acertar as contas com esse passado. E aí eu queria falar com você um debate que a sua... Esses seus documentos trouxeram é a discussão sobre a lei da anistia. Porque nós tivemos uma lei da anistia que os primeiros anistiados foram os torturadores e os responsáveis pela tortura. A lei da anistia vedava que eles fossem processados, fossem investigados, e os outros puderam sair da prisão, outros continuaram respondendo o processo, como você sabe, melhor do que todos nós. Então, como é que você vê hoje, então, há um debate, essas revelações trouxeram o debate. Afinal, não está na hora de revogar a lei da anistia? Não está na hora de se fazer uma discussão e falar peraí, gente, não dá para ter uma ponta de ditadura dentro de uma democracia. Você não é a democracia que está com problema. Por favor. Eu diria o seguinte, primeiro, falando novamente sobre as palavras do general, isso que não acabou com a Páscoa dele, a Páscoa, uma data religiosa, de ressurreição de Cristo, eu queria lembrar que um dos áudios mais importantes, constantes nesse arquivo, e que gerou, inclusive, um filme, chamado Sobrar o Homem que Não Tinha Preço, é um áudio do Sobral Pinto, denunciando tortura nos pilotos da militar. Um homem religioso e de direita. Portanto, veja a importância da sensibilidade e do cristianismo, que está longe do que o general diz quando ele disse no Estrabôme a Páscoa, porque, na verdade, o que ele está demonstrando não é um sentimento sensível, mas a insensibilidade que sustenta a tortura. E, na verdade, esses áudios, eu vou contar um pouquinho dessa história, porque esses áudios eu descobri em 1997. Foi uma descoberta minha, o meu pai participou da luta pela abertura desses arquivos, porque o meu pai foi preso político, foi advogado de preso político, mas foi preso político, foi presidente da Federação dos Bancários, e foi preso de 64% em 65%, passou oito meses preso, e foi confinado em Mato Grosso do Sul. Mas, em 1997, eu descobri esse arquivo pesquisando exatamente na mesma linha do que o Tortura Nunca Mais tinha pesquisado e gerado o livro Brasil Nunca Mais. A minha curiosidade era por que nunca tinha surgido uma gravação, uma gravação do julgamento, já que tinha gravador. Eu consegui descobrir esse arquivo. Tive autorização de acesso, fiz uma cópia de segurança desse arquivo pequeno, naquele momento, para provar que o arquivo existia. Eu sabia que aquilo não ia ser impune, não se acessaria um arquivo daquele sem consequência. O meu material de pesquisa foi apreendido por ordem de um general. Houve um mandado de segurança no Superior Tribunal Militar, aí, com a participação do meu pai, Fernando São Fernandes. O STM negou o mandado de segurança, nos intimou que ia apagar, imagine, apagar todo esse arquivo. Opa! Nós fomos ao Supremo Tribunal Federal, conseguimos uma liminar do ministro Maurício Corrêa, na época, com a participação não só do Fernando Tristão Fernandes, mas também do Evandro Lili Silva, ministro cassado do regime de 64, ministro supremo cassado de 64, uma liminar para impedir que o STM apagasse os arquivos. Ficamos, no ano seguinte começou o julgamento, em 1990, eu falei em 97, em 1998, vamos dizer, 10 anos da Constituição, e o ministro Maurício Corrêa, ex-presidente da UAB Federal, votou contra a abertura dos arquivos. E o ministro Nelson Jobim pediu vista e passou uma década com esse processo. E é muito simbólico, não só o tempo, mas o fato dele colocar como o último processo que ele julgou na Suprema Corte. Na última sessão, uma década depois, ele traz esse processo, vota pela abertura e é acompanhado pelos demais ministros, com o voto vencido do Maurício Corrêa, que já tinha se aposentado. Portanto, muito simbólico, porque foi a última sessão, demorou 10 anos, é quem vai ser, na verdade, depois, o ministro das Forças Armadas. E, o que acontece? O Supremo Tribunal Militar descumpriu a ordem que veio para o Supremo, aquele julgamento, foi em 2006. nós tivemos que reclamar ao Supremo Tribunal Federal em um processo chamado reclamação e tivemos mais 10 anos de luta no Supremo para, em 2017, a ministra Carmem Lúcia levar isso a julgamento. E nós, finalmente, em 2017, é que nós abrimos esses arquivos. nesse meio tempo, tiveram dois trabalhos, um chamado Voz Humana, a defesa perante os tribunais da República, que traz parte desse arquivo, e um chamado Poder e Saber, Ideologia e Campo Jurídico. Esses dois estão gratuitos na internet, inclusive, em um site chamado ffernandes.adv.br, gratuito o PDF desses dois. E gerou o filme chamado Sobrar o Homem que Não Tinha Preço, um filme sobre Sobrar o Pinto. Muito bem. Só que essa semana começou a ser divulgado fragmentos desse material. E por quê? E nós vamos lançar um site chamado Voz Humana, mesmo o nome do livro, em que todo esse material estará disponível. Parte já pesquisado e catalogado e transcrito, e parte ainda não. Por que nós não esperamos e não vamos esperar vai ser lançado esse semestre? Não esperamos terminar a pesquisa e já estamos divulgando. Em razão da importância histórica deste ano. Em razão de se compreender que como neste ano está em jogo exatamente a democracia, é importante firmar que na ditadura houve tortura. E mais, que na ditadura houve corrupção. Esse arquivo também traz processos militares de corrupção. Então nós tivemos uma opção que nós temos mais três anos de pesquisa, mais o material virá público, vamos dizer, como uma uma vasa jato da ditadura militar. Muito bem, muito bem. Parabéns. Eu queria que a gente, que você falasse assim, um pouco desse comportamento, dessas reações que nós tivemos nesse momento. Que é, o ministro falou que não estragou a sua Páscoa, agora, nos meios políticos foi assim um alvoroço muito grande. de que futuro a gente vê para esse material. Você acha que ele pode reabrir processos, dar curso a novas investigações? O que você acha que pode acontecer a partir daí? Porque as pessoas dizem assim, não vai acontecer nada com todos os mortos, a reação do do Morão, já todo mundo morreu, a gente vai fazer o que? Vai investigar os mortos? O que isso significará para nós? Porque para mim, eu vou falar uma pergunta que eu queria fazer que me chocou quando eu vi as fitas. uma pessoa, um ministro, um juiz, ele pode tomar conhecimento de um crime e fazer um comentário para o seu vizinho e não pedir a abertura de um inquérito e não investigar e não querer saber se afinal do que nós estamos falando. É possível fazer isso? É aceitável? Esse ministro também está sendo cúmplice, mas não só assim, acobertando, mas esses ministros que estão, essas cúmplices que estão aí, elas não alimentam, não mostram um comportamento de cumplicidade, um comportamento no fundo criminoso dessa culpa, inclusive da justiça militar, com relação ao que se passava no porão? Sim, eu acho o seguinte, vamos lá. A primeira questão é entender que as consequências que podem gerar o estudo e a divulgação desse material não está na possibilidade de processo criminal atual contra os torturadores. Os fatos foram há muitos anos e mesmo que se revogasse a lei da anistia já haveria prescrição. mas não é esta a questão fundamental. A questão fundamental é um julgamento pela história. O Estado, essas pessoas que participaram da tortura, autoridades que souberam da tortura e compactuaram com a tortura, devem ser julgadas historicamente. e o Estado brasileiro precisa pedir desculpas sobre os abusos cometidos. Nós estamos num Estado hoje que desdenha das desnúncias de tortura, que ridiculariza torturados. Então, essas autoridades de hoje têm que ser processadas e punidas. E a divulgação desse material ele coloca em xeque esse discurso. Nós não podemos punir as pessoas porque alguns já faleceram e outros já e os fatos já passaram, mas nós ainda temos corpos a serem localizados e enterrados. Nós temos a responsabilidade do Estado e nós temos uma história que precisa ser conhecida e as pessoas têm que tomar responsabilidade histórica sobre os seus abusos. E isso é fundamental. E quem hoje, a autoridade que hoje tenta desdenhar sobre isso, esse comete crime contra a democracia, sim, porque revive, faz com que o torturado reviva a tortura. É uma tortura do Estado. e nós sócio... A questão do bolsonarismo está extremamente ligada a isso. Está ligada a um discurso de ódio, um discurso que reaviva as violências, não só as violências do passado, quando ela desdenha e defende, mas gera raízes para as violências atuais e pior e coloca em risco a nossa democracia do futuro. Então, a visão é maior do que a lei da anistia. Nós estamos falando de uma de uma luta que nós estamos travando no momento. Nós não estamos travando uma luta sobre o 64, nós estamos travando uma luta sobre a democracia atual. Nós não queremos que digam que não houve tortura, que digam que ditadura é bom, que façam discurso de ódio por armas. E quando nós divulgamos esse material, nós colocamos em xeque isso. E neste momento, nós queremos que as autoridades que neste momento abusam, hoje nós estamos com o início de um julgamento no Supremo Tribunal Federal em relação a um deputado que ofendeu a democracia. Tenho até reservas sobre como o Supremo deve se comportar, porque eu acho que o Congresso Nacional tinha o dever de caçá-lo. Essa é uma questão fundamental. Mas a divulgação desse material é horripilante. Nós vemos claramente ministros relatando torturas então e vozes de militares. Portanto, se os militares estão dizendo que não houve tortura, nós estamos trazendo militares, generais, almirantes, dizendo que a tortura existiu. Portanto, quem está errado? E quando agora existem vozes que assim, você vê que elas estão meio, algumas vozes estão meio constrangidas com os fatos ali narrados. a gente percebe que... Como interpretar isso? Como é que você interpreta isso? Qual a importância que se tinha na época? Que isso tem hoje? O que é isso? Algumas vozes em alguns momentos falam isso aqui é demais, isso aqui é assim... Como é que você interpreta isso? Eu diria que o Lênio Streck, que é um amigo e um jurista excepcional, inclusive quero acreditar a ele algo muito importante que foi uma das maiores sustentações orais no Supremo Tribunal Federal sobre a presunção de inocência, algo que foi fundamental na soltura do Lula. E o Lênio Streck diz o seguinte, que é importante exatamente o constrangimento epistemológico. Portanto, se a divulgação do material gera constrangimento a quem tem esse discurso, ele já está servindo maravilhosamente. Mas existem cínicos que nem constrangidos ficam. Existem determinados pisciopatas da política que continuam. Vamos lembrar algo fundamental. o Bolsonaro quando era deputado federal no impeachment da Dilma ele não votou só pelo impeachment da Dilma ele fez uma homenagem ao coronel rússio um torturador. Aquilo se nós compreendêssemos e tivéssemos seguro democraticamente aquilo era uma razão para caçá-lo. E ele não seria presidente da república. esse deputado que está sendo julgado hoje deveria ter sido caçado pelo congresso nacional. Portanto a divulgação desse material é uma divulgação política e acima de política partidária nós estamos tratando de constrangimento sim constrangimento de todos aqueles que continuam a desdenhar dos torturados que continuam a querer reinventar a história dizendo que democracia que ditadura é melhor ou que a ditadura era melhor porque isso é fundamental para que as instituições brasileiras caminhem para a democracia nós ainda não estamos numa democracia plena a prisão do Lula demonstrou isso nós tivemos sim um momento de reviravolta em 2021 excepcional quando o Supremo Tribunal Federal anulou o processo do Lula mas nós ainda estamos sob risco e esses estudos que conectam o passado com o presente são fundamentais que fiquem constrangidos e devem ficar agora nós precisamos de mais do que constrangimento nós precisamos que as instituições tomem atitudes sérias contra todos aqueles que fazem discursos fascistas que defendem reações contra o Estado democrático porque só assim nós vamos ter instituições seguras e a democracia assegurada nesse país nós temos hoje um presidente que vive ameaçando a democracia vive fazendo apelos para que contra a justiça eleitoral contra o voto eletrônico vive fazendo ameaças de todo tipo vive fazendo motociatas que a gente não sabe o que elas anunciam ou seja e que ameaça não respeitar a vontade popular expressa nas urnas o que que é isso isso é uma continuidade desse país que nunca que tolera que as pessoas defendam a ditadura o que que é isso que até o presidente pode falar isso e evidentemente eu vou até perguntar você acha que ele corremos risco inclusive que ele não apenas fale mas que um dia ele passe das palavras aos atos para golpear a democracia uma vez olha o que acontece é o seguinte evidente que nós só passaremos por uma democracia plena quando o estado brasileiro perdi desculpas e o exército brasileiro perdi desculpas sobre os abusos cometidos é preciso entender isso aliás um dos presidentes que mais equipou o exército brasileiro foi o Lula o exército brasileiro é de uma importância fundamental mas assim como o Marechal Lott o exército brasileiro precisa entender que o exército serve a democracia e não pode namorar com a ditadura e por isso esse compromisso esse casamento definitivo com o estado democrático se faz igual uma noiva no altar quando diz sim é preciso dizer nós estamos comprometidos com a democracia eu aceito sim a democracia e repudio os atos de tortura isso é fundamental nós precisamos escutar isso é ruim que os que existam tantos militares no executivo e acho sim que é a democracia está sob risco da mesma maneira que os deputados dos Estados Unidos viram a invasão do Capitólio e lá isso não teve consequências em um golpe militar aqui nós estamos sob risco esse discurso permanente do presidente da república é uma ameaça à democracia precisa ser tratado de forma séria e somente realmente uma eleição que seja consubstancial votos muitos votos contra o bolsonarismo e a população envolvida nesse grande projeto que virou a candidatura do Lula porque a candidatura do Lula hoje não é mais a candidatura do Lula não é mais uma candidatura do PT o Lula representa hoje uma frente ampla pela democracia tanto que o Alckmin virou seu vice portanto nós precisamos nesse momento com unhas e dentes com a caneta com a história defender a democracia e mostrar para a população brasileira o que foi a ditadura que foram esses horrores de ontem e de hoje está acontecendo hoje muito bem doutor tem um caso que tem a ver com isso que eu acho muito importante embora não seja diretamente assim ligado você participou da defesa de um dos homens de ciência mais importantes do Brasil que é o Almirante Otto que é daqueles que desenvolveu uma tecnologia brasileira de enriquecimento de urânio extremamente necessária que num país que quer se desenvolver que quiser gerar empregos vai ser cada vez mais necessário mas como acontece em um país onde os direitos não são respeitados onde a soberania nacional não está completa ele acabou sendo perseguido junto paralelamente da mesma maneira que o Lula foi perseguido da mesma maneira que várias outras lideranças populares foram perseguidas ele foi perseguido eu queria falar que lição a gente pode aprender disso que lição você tem disso o que nós podemos falar da perseguição ao homem de ciência que foi assim um cidadão que eu particularmente aprendi reconheci a importância das pesquisas que ele fazia que lição que a gente pode tirar disso aí bom eu acho que se fala em lawfare eu não gosto do termo porque é um termo americano eu falo guerra híbrida mas o que aconteceu com o Lula que está nesse livro Geopolítica da Intervenção A Verdadeira História da Lava Jato é uma forma moderna de intervenção americana através do judiciário e através do ministério público isso gerou a prisão do Lula e gerou a destruição de empresas brasileiras e a prisão do almirante Otto eu quero dizer que nós estamos num momento de transição neste momento tanto que o Lula hoje é um homem inocentado de todos os seus filhos eu tenho orgulho de ter pequenamente participado disso fiz a defesa do Okamoto no processo do Lula fui um dos redatores daquele habeas corpus que quase soltou o Lula naquele domingo fui eu Paulo Teixeira Paulo Pimenta e o Adi Damus então veja nós estamos contribuindo como você falou no início nos perseguidos de hoje é fundamental isso as conexões do passado com o presente são fundamentais e mostrar como nós temos que ter cuidado com o judiciário brasileiro como nós temos que mudar o judiciário brasileiro como quando nós temos que mudar o ministério público brasileiro como nós temos que transformar essas pessoas que exercem a magistratura e o ministério público em verdadeiros servidores veja nós temos portanto três três instituições fundamentais para nós cuidarmos daqui pra frente depois de uma eleição as forças armadas o ministério público e o judiciário nós precisamos democratizar essas instituições precisamos fazer que elas estejam ao lado da democracia é uma luta para que a gente não tenha os perseguidos de hoje e os perseguidos de amanhã muito bem professor muito bem você é professor ou você é só advogado na verdade eu fiz doutorado em ciência política sou mestre e doutor por isso sou professor dou aula mas eu me considero muito mais um advogado militante militante político que um advogado militante um um obreiro da advocacia um operário da advocacia muito bom agora eu gostaria que a gente falando assim você falou do desafio que nós temos pela frente que é fazer assim uma eleição que seja uma manifestação clara contundente indiscutível pela defesa dos valores democráticos que seja realmente uma eleição que seja um marco histórico uma virada não só uma vitória eleitoral que é relativamente fácil de obter mas uma vitória eleitoral que realmente ela tem um eco ela guarda um embalo por várias áreas do estado da vida pública e eu te pergunto com essa tua experiência ainda mais formada em ciência política mais com tudo e que você realmente o que nós precisamos fazer então qual que é a grande aquele desafio que os democratas que são do partido dos trabalhadores que são de outros partidos também eles tem pela frente eles tem agora nós temos alguns meses para fazer para ser o que que você como é que você enxerga isso vamos lá vou responder já de maneira longa mas já quase me despedindo de vocês porque você sabe que eu 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 fui pego viajando mas eu tenho compromisso de contribuir com isso eu acho o seguinte primeiro essa resposta mostra como o Lula na verdade é um sujeito que não é à toa que ele é o candidato com condições de ganhar essa eleição e ele é o único líder com condição disso e eu quero citar um professor de ciência política chamado Gizalho Cerqueira Fio foi titular de ciência política da UF e ele trata de algo fundamental ele diz o seguinte a emoção é a liga da condução da ideologia eu tenho escrito sobre isso também quando por exemplo um deputado vai à guerra da Ucrânia e diz que as mulheres daquela fila são mais incríveis do que as da fila de um de uma balada em São Paulo e que elas podem ser facilmente abusadas porque elas são pobres ou mesmo na manifestação do vice-presidente da república agora quando ele fala mas não vão não vão desenterrar corpos o fato é que o humanismo ele está diretamente ligado a empatia a condição de se emocionar a condição de de ter amor pelo outro de olhar o outro de olhar o povo brasileiro de querer que o outro esteja bem esse discurso não é só o discurso do ódio ele é do ódio porque ele é insensível ao outro ser humano e na verdade a grande virada é a virada realmente e aí veja como eu não quero aqui ser personalista acho que o Khrushchev fez um grande discurso contra o culto da personalidade mas o fato é que esses atributos de sensibilidade estão neste momento no Lula que consegue fazer esse Lula paz e amor essa essa ponte essa ponte com com um opositor que é o Alckmin quer dizer que 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 nós enfrentemos as diversas linhas políticas nas urnas do futuro mas que na política tenhamos quem gosta do povo brasileiro e quem quer fazer o povo brasileiro feliz então acho que de uma maneira muito simples eu acho que o Lula consegue fazer o que o maior de todos os acadêmicos poderia dizer né a liga da ideologia é a emoção professor Gisardo que era filho e o Lula consegue fazer com que isso seja na prática né então esse eu acho que é a grande saída que nós temos eu agradeço profundamente queria estar aqui mais tempo queria voltar aqui se eu for convidado novamente eu certamente você também tem vídeos maravilhosos professor eu queria agradecer obrigado também li os seus ganhei eu fiquei quando você começou a falar eu queria olhar para te mostrar esse livro que você me deu maravilhoso maravilhoso muito bom então bem saindo da câmara e aí não pode abandonar infelizmente deveria estou devendo numa próxima a gente vai começar falando dos seus livros porque você além de ser um advogado realmente é um cidadão que tem ideias como todos nós podemos ver aí olha muito obrigado e temos muito que agradecer pela sua determinação tem uma hora que a pessoa precisa ter determinado você se determinou a fazer uma revelação a mostrar um pedaço do Supremo um pedaço do Judiciário um pedaço da Justiça Militar por razões que absolutamente nobres e o senhor conseguiu parabéns parabéns eu agradeço e vindo de você esse elogio a quem eu tanto admiro em um programa do PT eu me sinto coroado é uma estrela que guardo no meu peito tá ótimo então muito obrigado obrigado um abraço a todos abraço aí opa opa o o o o o o Legenda Adriana Zanotto